Seja muito bem vindo ao canal mundo oculto, eu sou o senhor oculto, mistérios, ufologia, contos de terror e notícias globais. O Falso Amigo Alicia e Alice eram jovens de 15 anos, ambos a mesma idade. Alicia e Alice sempre foram amigas desde a infância. Frequentaram juntas a mesma escola. Até hoje frequentam a mesma escola. Começo de ano, volta às aulas. Como vizinhas, Alicia e Alice sempre vão juntas para a escola. Sempre com muita alegria e felizes com a vida. Alicia e Alice conhecem um menino novo na classe escolar. O menino com seu aspecto sombrio e solitário. O menino se chamava Roberto. Alicia e Alice acabaram virando amigas do Roberto. Durante seis meses, Roberto tinha o mesmo comportamento rude com seus amigos de classe. Porém, Roberto acabou tornando-se amável aos olhos de Alicia e Alice. Pois seu comportamento entre as meninas era extremamente normal. Roberto até sorria. Um dia de chuva, Roberto convida Alicia e Alice a irem à casa dele conhecer seus pais. Alicia e Alice não viram problema algum. Mesmo com um tempo sombrio e chuvoso de uma sexta-feira 13. Alicia e Alice junto a Roberto. Roberto as guiando em meio a um bosque. Logo no início do caminho, Alicia tropeça. Alicia ao cair, escuta uma voz feminina dizendo para ir embora daquele bosque. Dizendo para fugir daquele lugar. Assustador. Alicia se levanta e pergunta a Alicia se ela também havia escutado alguma voz dizendo para que fuja do bosque. Alicia disse que não. Alice disse para Alicia não se preocupar. Alice, do contrário de Alicia, estava bem animada em continuar o caminho sombrio. Já no meio do caminho, Roberto do nada desaparece e as meninas começam a sentir medo. Em meio ao bosque sombrio, elas gritam o nome de Roberto. Apavoradas à procura de Roberto, que havia sumido, Roberto surge de repente dizendo. Me desculpem meninas, eu tenho que fazer isso. Alicia tenta dizer algo, mas Roberto apunhala Alice com uma daga. Alicia grita e corre desesperada pedindo socorro. Em meio a tanto desespero, Alicia come da perseguição de Roberto. Alicia novamente tropeça e surge uma voz dizendo. Eu avisei Alicia. Eu te disse para fugir. Mas você não me escutou. Adeus, Alicia. Roberto pega Alicia pelos cabelos e corta sua garganta lentamente. Agonizando ao chão, Roberto deixa Alicia sofrendo seus últimos minutos de vida. Alicia sangra até a morte lentamente. Roberto foi para sua casa. No dia seguinte, Roberto foi preso pela polícia. Foi descoberto, já por seu outro crime, há um ano atrás. Ao ser detido, Roberto diz aos policiais que tinha feito um pacto de falso amigo ao Satanás.